Vida dos Santos, São Martinho, Eremita, 3 de agosto. São Martinho era um nobre romano chamado Marcos. Posteriormente, graças ao Papa São Gregório Magno, que muito o elogiou em seus sermões pela santidade e pela grandeza da humilde desse seguidor de Cristo, lhe foi dado o nome de Martinho. Provavelmente, ele nasceu em torno do ano 500, pois quando São Bento, em 529, se transferiu para Monte Cassino, encontrou já vivendo ali esse jovem Eremita. Vivia em solidão numa pequena gruta. São Bento o encontrou e chegou a viver por um pouco tempo nessa gruta junto com São Martinho. Apesar de ambos jejuarem e rezarem juntos, não entraram muito de acordo sobre o modo de vida a ser seguido, pois São Bento desejava vida em comum, enquanto São Martinho não desejava abrir mão da vida solitária. Apesar da discordância, os dois santos ainda mantiveram contatos. Enquanto São Bento seguiu seu caminho, Martinho, para tornar mais dura sua penitência, teria amarrado uma corrente ao seu pé e fixado a outra extremidade a uma pedra. Assim, preso, não podia sair de sua gruta. Viveu recluso desta maneira por cerca de três anos. Apenas mediante a intercessão de São Bento é que Martinho decidiu se soltar da corrente, dando mostras de grande humildade ao obedecer a Bento. Muitas pessoas procuravam por Martinho para pedir orações e bênçãos. Alguns jovens ficavam tão impressionados com seu estilo de vida que começaram a se retirar em solidão. Desse modo, começou a surgir em torno de Martinho uma pequena comunidade de monges eremitas. Com o tempo, São Martinho tornou-se o abade dessa pequena comunidade. No dia 3 de agosto de 580, depois de conduzir uma vida assética e se consumir em jejuns e penitências, São Martinho morreu santamente. Seus monges se encarregaram de sepultar o corpo santo na igreja do mosteiro. Outros santos do dia Descoberta das Relíquias de Santo Estevão, São Gamaliel, São Nicodemos, Santo Aspleno, São Dalmácio de Constantinopla.